Sempre que você desanima E eu sentir que tá chegando o fim Eu vou te surpreender Vou levar flores pra você E sempre que a gente discutir No fim eu vou te ouvir E vou baixar a bola Que ama e ignora Eu juro Prefiro estar errado em toda discussão Do que ser despejado do teu coração E a gente briga, chora, vai embora E no outro dia implora Implora pro outro voltar Que longe não dá pra ficar A gente briga, chora, vai embora Toda vez a mesma história No fim eu te peço perdão Não viu sem a gente não Sempre que você desanimar E eu sentir que tá chegando o fim Eu vou te surpreender Vou levar flores pra você E sempre que a gente discutir E sempre que a gente discutir No fim eu vou te ouvir E vou baixar a bola Que ama e ignora O orgulho Eu juro Prefiro estar errado em toda discussão Do que ser despejado do teu coração E a gente briga, chora, vai embora E no outro dia implora Implora pro outro voltar Que longe não dá pra ficar Que longe não dá pra ficar A gente briga, chora, vai embora A gente briga, chora, vai embora Toda vez a mesma história No fim eu te peço perdão Não vivo sem a gente A gente briga, chora, vai embora E no outro dia implora E no outro dia implora Implora pro outro voltar Que longe não dá pra ficar Briga, chora, vai embora Toda vez a mesma história No fim eu te peço perdão Não vivo sem a gente não Não vivo sem a gente não